Mais uma vez vou passar um treinamento agora novo pra vocês, que talvez vocês não tenham visto. E vou começar com a Ohana aqui, tá? A Ohana é um Border Collie de 7 meses, ó. Um Border Collie super esperto, tá toda babada e suja porque ela tava brincando com outro filhote ali na terra. O tempo tá meio chuvoso. Mas basicamente o que a gente vai trabalhar aqui? Vou introduzir o colar eletrônico nela, tá? O treinamento de colar eletrônico. O que é o treinamento de colar eletrônico? Pra começar, eu preciso esclarecer o que é um colar eletrônico, né? Tem muita gente que confunde colar eletrônico com colar elétrico. Não se trata de colar elétrico, tá? Porque ele não passa eletricidade, ele não dá choque. Ele é um aparelho específico eletrônico que emite ondas que são pequenas vibrações eletromagnéticas e são parecidas com aqueles aparelhos de fisioterapia, né? O Fez, o Tens, o Corrente Russa. Então, ninguém vai pro fisioterapeuta pra tomar choque. É o linguajar popular das pessoas que dizem, ah, vou lá tomar um choquinho. Ou, ah, ele tá dando choque no cachorro. Então, esse que é o esclarecimento que eu preciso que vocês entendam. Então, não se trata de choque. Se trata de um estímulo eletrônico direcionado, feito por um equipamento profissional, tá? Eu uso o colar da E-Color, o Mini Educator, que é um colar top de linha, ó. Ele é o 300TS, que é um dos mais fracos que tem, que serve justamente pra modificações comportamentais e treinamentos mais avançados no adestramento, né? O que ele faz, basicamente? Ele acelera o processo de treinamento. Ele ajuda por ser um estímulo a mais junto com os estímulos que você já tá dando. Então, ele faz o cachorro receber um estímulo diferente, né? Coisa que ele não receberia naturalmente. E isso dá uma acelerada no processo. Então, eu vou filmar um pouco aqui o treinamento dela. Eu vou fazer a introdução agora aqui com ela, tá? Ela tá aqui agora. Eu vou lá fora, vou fazer a introdução do colar eletrônico. E aí, eu vou começar a fazer o treino da cama, o exercício da cama, o place com ela, tá? E aí, eu vou mostrando aos poucos pra vocês entenderem. Mas não se trata de uma orientação pra você fazer isso aqui. Até porque, pra eu poder fazer esse trabalho com colar eletrônico, eu tive que fazer um curso. Específico pra isso, né? Eu fiz um curso com aquela americana, a Cherry Lucas. Eu fiquei dois dias com ela lá no Rio Grande do Sul, quando ela veio pro Brasil. E eu fiz esse treinamento com ela lá durante mais de oito horas de treinamento, né? Isso porque choveu no dia lá. Mas é um treinamento específico, tá, gente? Eu já... E também não aconselho que vocês comprem o equipamento. Se você for uma pessoa que não trabalha com cães. Se não quer se especializar, tá bom? E também jamais compre aqueles colares vendidos em sites tipo AliExpress ou... Esses sites que vendem esses colares elétricos baratos, né? São coisas que vão sim prejudicar o seu cachorro. Vão dar choque no cachorro e vai traumatizar o cachorro. Depois você vai ter que procurar um profissional pra te ajudar a tirar esse trauma. Tá, então fiquem com o vídeo aí que eu vou passar agora. Vou buscar o nível dela agora. Descobri qual é o nível que ela é sensível. E normalmente, a maioria dos cães, dependendo do local que tá, dependendo dos estímulos que tá tendo, acaba não sentindo e você vai aumentando o nível. E em algum momento ele vai sentindo um nível alto. Por exemplo, ó, tô apertando aqui nível 13, 16, 20, 23, 26, 28. Opa, agora ela sentiu, tá vendo? Então eu já não aperto mais, eu deixo. Ela vai se coçar um pouquinho. Ela sentiu no 32. Só que a partir de agora, ela vai sentir muito mais fácil. Então eu posso reduzir pela metade, né? No caso, vou reduzir pro 15. E aí eu vou apertar. A hora que eu apertar, você vai perceber, ó. Vou apertar, vou fazer barulhinho aqui no microfone. Ela tá incomodada agora um pouquinho. Então eu deixo ela dispersar um pouco. Pra andar um pouquinho. Vou deixar ela dar uma dispersada. Tem o momento certo pra fazer o estímulo também. Não é qualquer momento. Ó, sentiu. Tá no 15. Vou reduzir pro 10. O 10 ela já não sentiu. Ó, sentiu uma coceirinha. É importante que o cão sinta. Mas não dê aquele pulo, né? Não dê aquela assustada ali. Ó, sentiu, tá vendo? Ela vira a cabeça pro lado, quer dizer que ela sentiu. Então, esse é o nível de trabalho, tá? Esse é o nível de trabalho. É o nível sempre bem abaixo. É o mínimo estímulo possível. É o valor mínimo que você conseguiu no estímulo. Então, por exemplo, no 10 aqui, ela tá sentindo bem de leve. E olha lá. Porque ela não dá bola direto, ó. Tô apertando aqui, mas ela não tá dando bola, ó. Talvez eu possa trabalhar até no 11. E eu vou travar o equipamento no 11 aqui. E eu vou começar a trabalhar com ela agora. Infelizmente eu não vou conseguir filmar o trabalho, porque eu tô com uma mão só aqui. Não tem onde eu soltar o celular também. Mas depois eu procuro passar pra vocês alguns detalhes. E aí E aí